Olha só o que apareceu hoje. E hoje nem teve sol, ontem choveu o dia inteiro e hoje apareceu aqui do lado de onde a gente está morando, tem esse parque aqui, ele foi todo, a grama já foi toda cor do lado, olha como está vindo a grama, está ficando verdinha e agora apareceu a gente desceu do ônibus, que a parada é bem aqui assim, olha, a parada é ali, a gente foi lá no shopping, então ali está a parada do ônibus e aqui está a lagoa, onde a gente mora, né? E a gente desceu do ônibus e eu tive essa surpresa aqui, essas flores todas, olha que lindas que estão, uau, todas as cores, elas são lindas, eu adoro essa, são as primeiras que vêm, nos Estados Unidos também são as primeiras e os pássaros já foram, já migraram todos, tem pouquíssimos pássaros na lagoa agora, hoje de manhã quando a gente saiu, tinha tom velho, a gente atirou ali e olha que linda que está essa branca ali, olha, eu não sei como é o nome dela, elas são muito bonitas, eu adoro elas está chegando em casa, a gente mora, olha aqui, como está cheio aqui, aqui embaixo dessa árvore aqui, olha, que linda que estão são muito bonitas então, não está quente, eu estou até sem casacão, tirei o casacão será que vai vir sol agora? e aí, a gente está chegando em casa, foi rapidinho, a gente está ficando expert em pegar o ônibus a gente ia até a pé lá, porque não é longe, dá uma hora de caminhada, mas como estava chovendo, a gente pegou o ônibus e agora a gente está chegando em casa e desce aqui, quase na frente ali, olha, lá está a prefeitura, prefeitura que é o prédio e aqui é onde a gente mora, a nossa entrada, o nosso apartamento esse é onde a gente está, Castle House, Luxury Apartments e aqui é a entrada dele, olha, como é que ele é, de frente, está entendendo, tem esses apartamentos ali e ali atrás está o nosso, tem esse portãozinho aqui, que é para dividir o pessoal ali que passa por causa do museu é ali, olha, lá no fundo é o nosso claro que o portãozinho trabalha, tem aqui o museu, que eu falo sempre no museu eu nunca fui, eu quero ver se essa semana que vem eu vou aqui, diz que tem um café muito bom aqui dentro mas eu nunca fui então é isso aí, chegamos em casa, vou botar as compras dentro de casa e vou lá na, como é que chama, na famanderia pegar minha roupa e aqui é onde a gente sai, olha, na lagoa, então o que, dá o que isso aqui até aqui a lagoa dá uns, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez damos cinquenta passos, cinquenta passos até aqui a lagoa, olha só que legal que é então, é muito pertinho do centro, aí atravessa isso aqui, essa rua aqui, olha atravessa essa rua aqui, e a gente tá aqui, é só ir direto aqui, uma, duas quadras aí você tá na rua principal, a gente vai lá pro centro pra pegar a roupa na lavanderia e olha, pra ele saber o que é, é um toalete público, VC, tá escrito lá, VC, um toalete público então, aqui já é o início do centro, eu caminhei uma quadra, caminho mais essa quadra aqui e Sulgo é a rua principal, tem duas ruas principais ali, é onde tem o comércio, restaurantes, bairros e tudo aqui tem um restaurante que dizem que é muito bom, nunca fui, Lobster House, não sei se é bom aqui é parada de táxi, que às vezes a gente pega aqui os táxi pra ir pro shopping, coisa assim mas agora a gente já descobriu, descobriu que pode pegar ônibus, então eu acho o maior barato pelo menos eles já começaram a colocar flores, né, assim, nas floreiras mas olha só, aqui é a rua principal deles, que vai até uns quatro quadras e aqui é a outra, onde tem a igreja e as ruas transversais sempre dão o mar sempre eu adoro ver as garotas aqui, elas são lindas, passou por uma que foi a mulher mais bonita que ele já viu aqui realmente, elas são muito bonitas, e os homens também, e é interessante que tem muitos rapazes aqui que usam o cabelo complito tipo o rabo de cavalo, o coquinho em cima da cabeça floreirinha, o botão é uma outra transversal deles que vai dar lá, uma padaria francesa que eu gosto a gente sempre toma café aqui, compra pão e continua lá, vai, vai, vai até onde tem um terminal de ônibus então essa é a principal rua de comércio, gente tá vendo que é a melhor sopa na cidade, eu não vim ainda, a gente vai ter que vir é 2.200 Kronks olha, foi no TripAdvisor olha quantos anos que eles estão a gente vai ter que vir aqui pra ver se realmente é bom olha que eu vi, nunca tinha visto, eles chamam essa rua principal não tinha vontade de um dia pegar um desses aqui, eu tenho medo de me espatifar no chão todo mundo anda com isso aqui, aí você usa e larga no lugar que você quiser tá vendo? Obrigado.